E aí, viajantes aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E olha só, hoje eu quero levar vocês para conhecer a trilha para o Itapiroca. E esse é o primeiro vídeo aqui partindo da fazenda do Pico Paraná. Aqui a gente vai fazer, eu quero mostrar aqui no meu canal, o Itapiroca, Caratuva, Pico Paraná e o Ferraria. Eu já tenho um vídeo anterior que eu mostro o Camapoa e o Tucum, que também faz parte da serra, só que parte lá da Chacra da Bolinha. Então esse é o primeiro aqui partindo da fazenda do Pico Paraná. Então, bora viajar! Ó, esse aqui é um mapa topográfico. Então eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é a fazenda do Pico Paraná, onde a gente está. E aqui são as formações. Então a gente vai subir por aqui. Aqui é uma bifurcação, que daí você vai ou para o Caratuva, que é para cá, na trilha sentido esquerda. Ou Itapiroca, que você vai subir entre os morros aqui. Aqui tem uma outra bifurcação, que ou você vai reto no sentido Pico Paraná, ou para a direita, sentido a trilha, para o Itapiroca. Itapiroca é esse aqui. Caratuva é esse aqui. Para o Pico Paraná, você passa aqui entre os dois, desce até aqui. Aqui é o A1, ou o abrigo A1. Desce mais um pouco, vai subir aqui, e aqui o abrigo 2. E aí sim, você vai para a ascensão do Pico Paraná. E daí tem todo esse conjunto aqui, e aqui é o cubo. Então vamos às primeiras informações aqui da trilha. Para chegar aqui, é só colocar no GPS lá, fazendo a Pico Paraná, que vai dar bem certinho. E aí chegando ali, você tem uma taxa de R$15,00, que você precisa pagar para ter acesso por pessoa. Ali tem banheiro, tem chuveiro. Também tem duas cachoeiras ali, que a moça falou que tem aqui na região. Dá para acampar lá embaixo, na base, onde você entra, onde você deixa os carros. E daí, durante a trilha, tem alguns acampamentos. E depende da trilha que você escolher. Essa trilha do Itapiroca, ela mede aí 3 a 4 horas para fazer. Cada trilha tem a sua dificuldade. Então, o Itapiroca é mais tranquilo, apesar de ser relativamente longo. Aí tem Caratuba e o Pico Paraná, que é o mais longe, mais distante da base. Aqui temos o nosso primeiro encruzilhado. A gente chegou no lugar aqui, que é bem já, pertinho da saída, que sei lá, 5 minutos de caminhada. Você segue à direita, que é lá para o Pico Paraná, Itapiroca, enfim, um monte. É só seguir à direita aqui. Tem umas plaquinhas que você seguia, que é mais fácil se você... Porque aqui não tem uma placa falando para você ir para a direita. Mas tem umas plaquinhas aqui que você já vai se ligar do que eu estou falando. Então, essas plaquinhas que eu falei para você aí, que é ponto 1, ponto 2, tem... Acho que até 14 ou 15, eu não vou lembrar. Que são pontos, na verdade, que eles fazem aqui para subir as pedras, as madeiras. Assim, é uma coisa que um dia eu vou gravar o vídeo explicando o que é isso certinho. Olha, é aqui, cheguei no primeiro mirante aqui da trilha, antes do Getúlio, ficar entre a fazenda e Getúlio. Acho que uns 15, 20 minutos, acho que uns 15 minutos de caminhada, já cheguei nessa pedra aqui. Vamos ver o visual. O visual ainda não é um visual muito interessante, mas já dá para ver uma cadeia de montanha aqui. Aqui para baixo não vai dar para ver, mas a fazenda é para cá. E aqui o visual. Como eu falei, não é tão legal. E agora a gente vai partir para aquele lado de cá, que é para o Morro do Getúlio. Mais uns 30, 40 minutos de caminhada. Vamos lá! Está muito quente. O sol está muito forte. E está muito abafado. E faz com que a gente canse muito rápido. Por isso que eu estou na primeira parte ainda da trilha, nem cheguei no Getúlio. Eu já estou cansado por causa desse sol. Está louco. Aqui a primeira, uma escalameada, é assim que fala. Eu aprendi essa palavra, escalameada. Por pedra aqui, por raiz. Um trechinho aqui, mas é tranquilo. Mas só para mostrar aqui. Aqui começou uns pontos. Para dar uma forçada na perna. Para aquecer. Mais ainda. Mas é tranquilo. Essa subidinha aqui até o Getúlio, a gente meio que desdenha um pouco. Pelo menos eu. Que a gente acha, não, até o Getúlio. É um morro fácil, depois que é difícil. Mas eu confesso que é a parte que é o mais canso, né? Porque o corpo está frio, aí vai esquentando, esse solzão aqui na cabeça. E, nossa, cansa demais. Enfim. Só para vocês saberem, assim, tipo, ah, só até o Getúlio é tranquilão. Mas vamos com calma. É uma subidinha e dá uma cansadinha ainda. Ainda mais para quem não tem muita prática de caminhar. Mas é só ir com calma, na verdade. Essa é a dica. Olha, falando um pouco sobre a trilha até o Getúlio, é uma trilha que não tem desafio nenhum. É só caminhada entre a mata, aqui alguns pontos abertos, alguns pontos de degraus, de raiz, de pedra. Mas não tem nenhum tipo de dificuldade. Ela leva em torno aí, dependendo do ritmo. Como eu falei, essa parte da trilha eu, particularmente, vou mais devagar para aquecer o corpo. Então é tipo entre uma hora, uma hora e meia, até o morro do Getúlio. Tem gente, logicamente, que faz com muito menos, né? Mas só para vocês saberem que não tem nada de desafio. É só caminhada, subidinha. Olha, lembra que eu falei dessas plaquinhas onde está escrito ponto 1, ponto 2? Esse aqui é o ponto 15, que é o último, que chega até aqui do morro do Getúlio. E você percebe que está chegando no morro do Getúlio? Por causa dessas pedras mais arredondadas que tem aqui. E dá para ver ali já. Então eu vou mostrar essas pedras aqui. Quando você encontrar essas pedras, pode saber que você já está chegando no morro do Getúlio. Tem essas pedras que a galera traz também, o pedragem e também essas redondas aqui. Aqui, ó. Ó, então eu cheguei aqui no morro do Getúlio. 1 hora e 10 de caminhada, bem tranquilo. Sofri um pouco por causa do calor, mas está tudo certo. Estou bem, ó. Aqui é o Getúlio. Então, para se basear, a gente veio de trás desse outro morro aqui, que é a fazenda lá perto daquela rua. E a gente subiu tudo aqui. E agora, quero mostrar a visão do outro lado, que a gente já tem a visão das montanhas mais bonitas. Ó, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o Ferraria, esse aqui é o Taipabuçu, esse aqui é o Caratuva e esse aqui é o Itapiroca, que é para onde a gente vai. Então tem todo esse caminho aqui, a gente passa aqui entre os dois e aqui tem mais uma encruzilhada e a gente sobe para o Itapiroca. A gente passa aqui, ó. Olha, e depois de sair aqui só passando pelo Morro do Getúlio, ali no Morro do Getúlio dá para acampar também. Dá para fazer a trilha até ali, descer, né? É, agora a gente entrou numa parte descampada, mas não é muito grande aqui, acho que, não sei, cinco minutos de caminhadinha, a gente já chega perto daquelas famosas plaquinhas. E os sapos cantando aqui, olha aí. Estão ouvindo? Parece que estamos na Fórmula 1. E agora a gente está chegando já na primeira encruzilhada aqui, que é aquelas famosas plaquinhas, vou mostrar aqui. Ó, então para você que não é do Paraná, enfim, que você está querendo fazer aqui, os picos são esses que dá para fazer dessas plaquinhas. As trilhas que você pode fazer aqui, ó, Pico Paraná, Itapiroca, Caratuva, o Tapai Busu e Ferraria. Aqui você tem todas essas trilhas partindo da fazenda Pico Paraná. Vamos lá, Pico Paraná, que é o maior de todos, né? O desejo de todos, está aqui, ó, 1.877 metros de altitude, nível difícil, tempo 5 horas. Itapiroca, que é o que a gente está fazendo hoje, 3 horas, nível médio, 1.805. Caratuva, 2 horas daqui, nível médio, 1.860. Vamos lá, Taipa Busu, tempo 4 horas, nível médio, 1.732 e o Ferraria, muito difícil, olha isso aqui, muito difícil. Tempo 7 horas, 1.745 metros de altitude. Então vamos continuar para Itapiroca, que é o nosso desafio de hoje. E aí depois, com certeza, vão ter vídeos do Pico Paraná, Caratuva, Taipa Busu, Ferraria, todos, se eu sobreviver, lógico, né? Então vamos lá. Aí depois daquele ponto ali, da encruzilhada das plaquinhas, sentindo aqui do Itapiroca, a gente chega no primeiro ponto d'água, que tem uma bica para você reabastecir, tomar água, que é aqui. Aqui mais para frente, é aqui. Então aqui, quem está indo para Itapiroca, Itapiroca é o único ponto d'água que você tem para pegar água, né? Olha, e logo depois ali da bica d'água ali, tem um lugarzinho um pouquinho mais complicado aqui. ó, tem uma corda. Ó. E para lá, uma subida. Estou vendo um grampo ali, mas não é um grampo grande não. Aqui é um... Está bem alto aqui, mas está tranquilo ainda. Usa a corda para se apoiar, e já era. E vamos lá para o grampo. Como eu falei, quando começou a subir ali depois das plaquinhas, a maior parte do percurso é assim. Esse degrau de raiz, de pedra, ali ó, tem três grampos, não é muito grande. Vamos lá. Aqui é o grampo, que eu falei, são três grampos, ele é altinho, mas eu acho que eu não tenho nenhuma dificuldade nele, não. É só ter... Todo grampo que você for fazer, para você que não tem experiência, sempre vá com muita calma, porque a gente está sujeito a ter acidente, enfim, né? Então você tem que ir com o máximo, com o máximo de segurança, atenção. Tem bastante ponto para você agarrar aqui, mas eu vou falar um pontinho aqui na frente. Ó, vou dar tipo uma... Eu posso dizer uma dica. Está vendo que tem um tronco aqui? De árvore. Normalmente a gente se agarra um monte de tronco. Estou falando isso para você que não tem muita experiência, uma coisa mais íngreme. É... Sempre dê uma testada antes, ver se esse tronco, o bambu, o galho, não está solto, porque se você for consciente, puxar já era. Sempre dê uma... Uma... Ó... Dá uma puxadinha, assim. Porque se não sair da essência, você... Você... Você segura. Tem mais que se atestar, senão você sai voando. E aí... E aí... Aqui estamos em uma pegada de alguns desafios. A gente fez aquele... Aquele segundo que eu mostrei. Tinha mais um. Esse que é o quarto. Tem um grampinho ali. Nada muito difícil. É uma rampinha. E agora aqui também tem umas pedras ali. E tem que se apoiar com corda. Passando uma lama aqui, ó. Primeira lama aqui da trilha. Tem até uma água aqui, ó. Ó, agora eu cheguei aqui na segunda encruzilhada aqui pra trilha do Itapiroca. Que são essas plaquinhas aqui que tem mais. Ó, a plaquinha aqui, ó. Então... Pico Paraná. A gente segue pra esquerda. E o Itapiroca, a gente vai ali pra direita. Então... A gente veio daqui. Onde tem aqui um... Um tronco, uma lama aqui pra referenciar. E aí, vindo daqui vai pra lá, pro Pico Paraná. E a direita aqui a gente segue pro Itapiroca que é onde a gente vai. Essa subida aqui aparentemente parece que é super difícil, demorada. Mas na verdade 20, 30 minutos de subida ela tem bastante degrau. Mas... Não é tão... Tão demorada. Então daqui a pouco a gente estaremos lá no cubo. E agora iniciando essa parte da subida aí a gente vai começar a encontrar basicamente escada os degraus de pedra de raiz agora tem bastante. essas... escadinhas que eu tô falando. Bastante, bastante. Mas não tem nada difícil. Você precisa se apoiar com as mãos, mas... não é nada super difícil. Você até eu com a câmera tô fazendo? Acho que as partes mais difíceis mesmo eram lá que era a trilha que ainda vai pro Pico Paraná antes um pouco e aqueles grampos ali que também não é difícil. Então essa... escalameada aqui é... nada de tecnicamente difícil. Ou seja, tá tranquilo. E agora mais um pouquinho a gente já chega no cubo. Ó, passando essas pedras aqui que vocês acabaram de ver olha aqui, ó. O que achamos? a Caratuba esse é sinal que a gente já tá chegando próximo ao cume só que você chegando nesse ponto aqui olhem pra esquerda e olha só isso aqui Pico Paraná aparece imponente aqui. Olha que coisa mais linda. as Caratuba dão uma animada na gente chegando ao falso cume já vou explicar aqui no Itapiroca existe o cume claro porém o acampamento você não acampa no cume em si você acampa na parte do falso cume que é um pouquinho pra baixo que tem daí as áreas de camping é mais interessante pra acampar e chegando quase mais um pouquinho ó antes de chegar ali no falso cume ali atrás de mim tá o Caratuba ainda vai ter vídeo lá e aqui como eu mostrei agora há pouco o Pico Paraná então a trilha pro Pico Paraná passa entra aqui o Caratuba e o Itapiroca que a gente tá ele segue reto desce mais um monte e daí vai subir pra lá olha aquela ponta lá que maravilhosa ó agora sim chegando aqui no falso cume aqui tem as áreas de camping já vou mostrar pra vocês antes de chegar lá no cume propriamente dito aqui já bem pertinho ali desse lugar que eu saí que tem uma área de camping que tem vista aqui pro Caratuba atrás de mim e também um pouco lá pro Pico Paraná né e olha o de Caratuba que tem pra cá é bastante e tem uma outra área de camping um pouquinho mais pra cima onde tem umas pedras aqui que eu vou mostrar aqui tem essa pedrona e essa pedrona aqui é muito boa pra fazer foto com vista do Pico Paraná depois eu vou mostrar as fotos você sobe nela e tira a foto daqui aí você pega bem legal ali olha a visão aqui como fica legal essa pedra aqui é uma dica pra foto e aqui é a outra área de camping mais pra cima boa gente boa tarde tudo bem aqui tem a outra área de camping que é uma área maior aqui é mais fofinha olha aí já tem um pessoal acampado aqui olha aí então pra se orientar Pico Paraná que não tem como não saber Caratuba pra cá e o cume propriamente dito não é aqui como eu falei é aqui atrás de mim é ali lá é o cume do Itapiroca quando você sobe lá você tem uma visão bem legal do outro lado lá pro Canapuã pro Tucum lá o Siririca já aparece meio escondidinho mas aparece e tem uma neblênia assim não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então depois de mostrar aqui a área de camping, dessa galera que já está acampada, enfim, que eu vou armar minha barraca daqui a pouco, o cume do Tapiroca é para cá, essa é a área de encampamento. Esse é um falso cume que eles chamam. Eu vou até a parte do cume ali para mostrar para vocês, onde tem a caixinha para a gente assinar. Aqui também essa subidinha é bem tranquila, a trilha é bem suave, é uns 5, 10 minutinhos, bem tranquilo. Então vamos lá. Olha o barro. Aqui já fechou com uma mata aqui, porém, como eu falei, parece que é longe, mas é bem pertinho. Só fechou aqui um pouquinho, ele já abre. E lá o cume é bem fechado, é uma pedra com um monte de vegetação do lado. Por isso que não dá para acampar e etc. Já abriu. Já abriu agora com as caratubas. Aqui na subida por cume ainda não chegamos no ponto mais alto, mas tem um mirantezinho bem bonito do Pico Paraná aqui atrás. Nessa pedra aqui, rende boas fotos, uma dica. Caratuba lá. Aqui é bem legal. Passar por essa pedra aqui. Olha aí. E aqui tem a caixinha que fica sempre no cume, né, para assinar. E agora sim, definitivamente estamos no cume do Tapiroca. Mais um para a nossa lista. Agora eu estou indo lá para a outra parte, que acho que lá que é a parte mais alta, enfim, bem fechado aqui. De mata. Mais um mirante aqui. Esse aqui é o Tucum e aqui atrás é o Camapuã, que é o vídeo que eu já fiz. E olha que bonito o sol aqui na GoPro. Tchau, 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 tchau. E eu fico por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham se inspirado a fazer essa trilha. Se você gosta de trilha, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa para ver se vocês conseguem ou não. E até a próxima viagem. Uma pegada de bicho. Lembro da pegada que eu mostrei que a gente estava achando que era de alguma onça, algum felino grande. Olha quem que era. Né, Doc? Era desse cara aqui. É, calhinha. Você estava fazendo as pegadas. E olha o tamanhão da pata dele. Assustou o acampamento aqui. Ih, cara. E não é de ninguém esse cachorro aqui. Pelo menos não do acampamento. De nada. De nada. Não pudiste ir pedir nada. De nada. Agora que tem um papo caro. Ficada. Obrigado.